Olha o que o texto diz, as vossas iniquidades fazem Deus não nos ouvir, então é preciso a gente entender a diferença entre pecado e iniquidade, primeiro aquilo que é mais fácil, pecado, o que é o pecado? Na teologia pecado é errar o alvo, é transgredir a lei de Deus, ou seja de forma simples, o pecado é quando eu transgrido, mas o pecado ele tem uma particularidade para ele ser pecado e não iniquidade, o pecado para ser apenas pecado e não iniquidade, ele é um acidente, repita comigo, o pecado é um acidente, o que é um acidente? Acidente é quando você pega o carro e de repente alguma coisa acontece, alguém avança um sinal, alguém passa sem atenção e bate no carro, aconteceu um acidente, é algo que não foi programado, porque se foi programado não é um acidente, se alguém desejava aquilo não é um acidente, se alguém conscientemente provocou, não é um acidente, acidente é aquilo, o cara tropeça e cai, é um acidente, ninguém sai de casa dizendo assim, cara eu estou doido para bater o carro hoje, ninguém sai de casa pensando assim, hoje eu queria bater o pé numa pedra e quebrar o dedo, alguém tem o desejo de sair de casa dizendo assim, hoje eu queria cair e quebrar o braço, alguém pior ainda poderia dizer, eu estou doido hoje para subir numa escada, cair e quebrar quatro costelas, o punho e ainda tomar nove pontos na perna, alguém deseja isso? E pensar ainda mais do que isso, pensar assim, eu queria isso na hora que eu acendesse a churrasqueira para fazer o churrasco, para não comer o churrasco, que foi o que aconteceu comigo, eu só não queria que isso tudo acontecesse, ou seja, um acidente, então o pecado tem a característica para ser pecado, que não é apenas transgredir a lei de Deus, mas é um acidente, é algo que aconteceu, foi um acidente, agora o que é iniquidade? Porque olha o que a Bíblia diz, a iniquidade faz com que Deus não nos ouça, o que é iniquidade? Iniquidade não é um acidente, iniquidade é o pecado que passou a fazer parte da vida de alguém, diga comigo, iniquidade é o pecado que faz parte da vida de alguém, ou seja, alguém que adultera, por exemplo, e ele de repente, é difícil adulterar por acidente, né? Porque ninguém de repente tropeça na pedra e de repente cai no motel com a mulher, porque tem que pegar o homem ou a mulher, seja lá quem for, ir para algum lugar, então não pode ser um acidente, isso foi programado, porque lembra que pecado é um acidente, então ah, eu caí quando vi, eu estava lá no motel, isso não é um acidente, alguém teve que programar isso, ok? Você está me acompanhando? Agora, por exemplo, a pessoa que vive na prática do adultério, é uma iniquidade, é um pecado não abandonado, é um pecado que se tornou parte da vida da pessoa, e eu não vou falar só de adultério, porque, acredite, existem pecados que são iniquidade na vida de muitas pessoas, por exemplo, alguém que tem costume de mentir, é uma iniquidade, porque a gente lembra de pecado é adultério, roubo, matar, mas a Bíblia diz sobre a mentira, e a Bíblia ainda diz que o pai da mentira é o diabo, ou seja, quem mente tem um outro pai, ou seja, uma pessoa que mente contumazmente, ou seja, uma pessoa que tem a prática de mentir, ela pratica iniquidade, é um pecado não abandonado, você me acompanhou? A diferença de pecado para iniquidade, pecado é um acidente, aconteceu, agora iniquidade é quando esse pecado começa a fazer parte da vida de alguém, e a Bíblia está dizendo que pecados não abandonados, fazem Deus não nos ouvir, faz com que Deus tape o rosto, olha o que a Bíblia diz, mas as vossas iniquidades, vossos pecados não abandonados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, o rosto de Deus, para que não vos ouça, então meu irmão, você tem que entender, porque que eu estou ministrando nesse último dia sobre esse assunto, porque nós passamos quatro semanas falando sobre oração, falamos, né, aprendendo a orar, poder da oração, e fomos falando tantas coisas, mas tudo isso não vai surtir efeito se a gente não impedir os cinco motivos de acontecer, ou seja, as pessoas querem que Deus faça, independente de sua postura, Deus ouve o pecador, sim ouve, mas a iniquidade faz Deus não ouvir, o pecado não abandonado.